Olá galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, ontem eu participei de um bate-papo lá com o Marcelo Porradeiro, lá no canal Submundo Intelectual, o canal do Shed Hernandes, o Shed Boliviano. E a gente trocou uma ideia lá sobre várias coisas, o vídeo tá lá, né, se você quiser assistir aí na íntegra. E eu queria bater um papo com vocês a respeito desse bate-papo que a gente teve lá, falar qual foi a minha intenção de ter aceitado e tal, porque vocês sabem que eu já não falo mais de política e essas coisas no canal há muito tempo, né, mas sempre durante as lives aí a gente tá dando alguns pitacos e tal. Claro, sempre me colocando no meu lugar de pessoa que não tô dentro da política, de pessoa leiga, que não entendo como as coisas funcionam ali nas entranhas de Brasília. E eu queria entender, de fato, qual o posicionamento lá do Porradeiro, né, a gente sabe que o Porradeiro, ele apoia ali o MBL, junto com o Nando Moura, que aqui muitas vezes eu falei que eles tiveram sim uma parcela de culpa na derrota do Bolsonaro. O que culminou, né, nessa mudança de governo aí voltamos ao passado, de volta ao passado. Claro, acabou ferrando o meu negócio, que era uma coisa que eu tinha muito medo aqui. E acabou ficando difícil também pra muita gente, pra boa parte do meu público, né, da galera de jogos e tal, via a oportunidade de montar um computador pagando mais barato e daquele computador ali começar alguma forma de empreendimento ou apenas jogar, divertir, né. Então a gente tinha aqui na nossa cabeça que, porra, igual, igual como eles pregavam que era, não é, né. Até por conta do pacote que vem lá, do pacote que vem junto com o Bolsonaro e do pacote que vem junto com o Lula. Então o Chad Bolonhos me chamou lá pra gente trocar uma ideia. Eu falei, pô, Porradeiro, eu preferia trocar porrada com Porradeiro, né. Só que, porra, como eu tive essa lesão aqui no meu ombro, eu falei assim, não, vou trocar porrada não, vamos só bater um papo lá. E ele chamou Porradeiro, a gente conversou lá um pouquinho antes. E o Porradeiro, gente boa pra caralho, né, um maluco tranquilaço, tranquilaço. Ele, em momento algum, assim, faltou com respeito comigo ou com o Chad. Porra, o maluco foi super educado, super gente boa, né. Um cara que, porra, eu trocaria ideia aí tranquilamente. Vocês sabem que eu sou chato pra caralho pra conversar com o Nego aí. Não faço vídeo com qualquer um, não gosto de aparecer, não gosto de conversar. Mas tem uns pouquíssimos caras que eu troco ideia, né. E quem sabe, quem segue as lives aí sabe quem são. E uma das coisas que eu tenho bastante orgulho aqui, embora o Porradeiro não conhecesse aqui o meu canal, é que, porra, canais que eu gosto muito, além do conteúdo, principalmente da pessoa que tá por trás do canal, seguem o meu canal, né. Tem muitos canais que fazem isso. E eu não cito o nome das pessoas aqui pra, claro, não queimar o canal dos caras. E lá a gente discorreu sobre diversos assuntos, né. Até sobre a porra, o porradeiro esculachou a menina do OnlyFans lá, a beissola do OnlyFans, tadinha. Eu nem acho ela tão zoada assim, mas o trabalho que ela faz é zoadíssimo, né. Foi um dos assuntos lá, a gente falou sobre essa molecada mais nova aí, que caralho, fica dando prime pra mulherada, mas na hora que a mulherzinha dá uma condição pra ele ali, o cara não quer pagar o jantar, né. E até que a gente chegou na parte de falar da política, né. O pessoal tava ali no chat querendo sangue, porque assim como o porradeiro falou, e eu confirmei isso, né, as pessoas não estão dispostas a mudar de opinião em relação a nada. Elas têm uma visão de uma determinada situação, e elas estão ali procurando pessoas pra poder reafirmar aquilo que elas pensam. Então, às vezes, num debate onde eles estão esperando sangue e que não vai rolar sangue, porque eu tô com esse ombro ferrado, o cara poderia tá extraindo muita coisa ali. Interessante, porque teve uma coisa que ficou como aprendizado nesse debate, pra todo mundo, eu acredito que assistiu, só que talvez muitas pessoas não tenham enxergado isso, né. Então eu dei o meu posicionamento ali, de porquê eu acredito, né, que o Bolsonaro teria sido melhor. Quer dizer, pra mim, eu acho que não tem nem muito o que eu inventar, muito o que eu argumentar e tal. O Bolsonaro seria claramente melhor pra mim. E tudo aquilo que foi apresentado pelo porradeiro, era por conta do conhecimento que ele tem ali dentro, que ele conheceu as pessoas, conheceu todo mundo pessoalmente, o caralho. Ele trouxe informações que eu sabia que existiam, como, por exemplo, o Paulo Guedes falava lá que a Shein, o Alex Prez, era o camelódromo, estava fazendo sonegação fiscal. A gente sabia disso tudo. Sabia que o Bolsonaro tinha falado que não ia taxar, né, mas ele falou que a solução pra aquilo ali era a fiscalização. O que o governo Lully fez foi dar um jeito de fiscalizar diretamente online, botaram uma taxinha ali a mais, né, e foi pra 92%, que acabou completamente com a possibilidade da gente comprar alguma coisa lá fora. Isso pode ter uma reação em cadeia com os preços aqui no Brasil, a gente não sabe ainda o que vai acontecer. O Xbox começou a aumentar de preço, a gente não sabe exatamente por quê, porque a Microsoft não se pronunciou. Então, muitas coisas eram suposições, e eu falei sobre isso quando as pessoas argumentavam que, olha, o Lula fez isso, mas o Bolsonaro faria igual. E isso partiu lá do velho da Havan, não sei o quê, e aí as pessoas vinham e falavam assim, não, mas ele disse que não vai fazer. A gente nunca sabe o que vai acontecer, nunca sabe. A única coisa que a gente sabe é que o governo não vai fazer nada pela gente. Mas um lado era composto por um monte de bandido que estava na cadeia, a maioria deles, né, estavam todos na cadeia, e estavam sendo soltos pra poder tomar o poder ali mais uma vez. E do outro lado, a gente tinha o Bolsonaro que, né, a gente sabia que tinha várias coisas estranhíssimas por trás, e muitas delas foram, é, jogaram água ali pra apagar o fogo e tal. A gente sabia que muita coisa é estranha. E é foda você botar a cara aqui na internet pra ficar fazendo xadrez 4D pra defender uma porra que você sabe que é bizarra. E aí eu posso dar aqui vários, vários... Tem o Queiroz, tem a Rachadinha, tem a mansão do Flávio, ele botar lá o boneco siforoso pra tentar ser vereador em Balneário Camboriú, tem a porra da Valdo Açaí, tinha várias coisas. Tem o Eduardo Bolsonaro trabalhando no escritório do Roberto Jefferson em Brasília, quando fazia faculdade aqui no Rio de Janeiro. Tem coisas que são, que a gente sabe que no mundo da política deve ter sido assim, Pô, Roberto, tem como botar meu filhão aí? Não tem, porra, é tranquilo. Na política, acho que até hoje deve ser assim. Então a gente sabe que tinha muita coisa estranha ali. Mas junto com o Bolsonaro, vinha um pacote, pelo menos que representava algo que eu acho que seja muito menos nocivo do que aquilo que vem com o Lula, que é, porra, a linguagem neutra, o fim da família tradicional brasileira, gaysismo, né, militância gay, todas essas paradas aqui. A gente sabe até que talvez o Lula nem apoie essa porra, né? Porque o maluco deve ser mais homofóbico do que vocês aí do chat. Mas vem junto com ele, né? E além de tudo, né, aquela sanha, aquela ganância por colocar mais imposto em cima de tudo, com a premissa ali de, não, estamos fazendo isso porque a gente precisa arrecadar pra poder tirar o pobre da pobreza, né? Nesse Brasil que não pode passar fome. Só que essa promessa aí tá sendo feita desde os anos 80. Então, sei lá, 40 anos se passaram aí e o cara consegue enganar as pessoas de várias gerações com as mesmas promessas. E a minha ideia era que, porra, se você não gosta do Bolsonaro, você aguenta mais quatro anos de Paulo Guedes, que é melhor do que Haddad, né? Não tem nem comparação, né? Enquanto a gente via um governo tentando diminuir impostos ali, pela primeira vez a gente falou aqui, falou, porra, viu o cara diminuir o imposto do videogame, cara? Porra, aí, nego, não, mas não tinha que diminuir o do feijão. Mas só do videogame já tá bom, não tá? Porque antes era tudo caro, agora do videogame é... O que tu economizou ali com o videogame, tu compra o feijão, né? Então, pela primeira vez a gente viu isso. E do outro lado, né, a gente tem, porra, o Haddad aí que os caras tão... tem que arrumar dinheiro de qualquer jeito, né? Então, o porradeiro falou lá da PEC kamikaze, do... do... Que o Bolsonaro gerou um rombo lá, que o próximo governo ia pagar, que eles iam ter que se virar pra pagar. Teve muita coisa que foi feita com o fim eleitoreiro, sim, né? Como, por exemplo, aumentar o Bolsa Família, era a coisa que ele sempre criticou. É foda que, por um lado, você vê... O Bolsa Família era, sei lá, 300... Nem lembro, acho que era 280 reais, né? Era uma vergonha aquilo ali, era só pra dizer que as pessoas estavam saindo da... Da... da miséria, né? Porque aquela porra ali não dava pra nada. E o Bolsonaro também aumentou essa porra, né? Na época da pandemia lá, mas muita gente deu golpe pra pegar aquilo ali que o brasileiro também é uma desgraça. Então, eu tinha a minha ideia pronta de que o Bolsonaro, ele é melhor do que o Lula, né? E isso não muda. Isso não muda. Eu acredito que... Ah, poderia ter taxado essa porra, o caralho, mas eu acredito que ainda assim o pacote completo seria menos nocivo. E em quatro anos de Bolsonaro, você cortaria tanto o Bolsonaro, né? Porque não pode ser reeleito, mas não sei que ele desse o golpe, e você cortaria Lula também. Ele tá velho pra caralho já também. Se bem que não sei, né? Não sei. Mas a minha ideia era essa, né? Era um pensamento mais lógico. Só que o porradeiro, ele trouxe algumas informações, né? Com que ele se baseou pra ele ter a ideia ali, pra ele ter a postura dele de não votar no Bolsonaro. Ó, não voto mais, porque eu apertei a mão do cara, o cara falou pra mim que ia ser isso, que ia ser aquilo, e quando chegou lá, fez igual. Eu até perguntei pra ele do temido pacto, falei, pô, cara, tu acha que o mito, ele tinha, ele teve, em algum momento, a vontade de mudar, e chegando lá, alguma coisa aconteceu? Ele falou assim, acredito que sim, né? Acredito que no momento ali, sim, mas o cara começou a fazer tudo diferente. Cada vez que ele fazia alguma coisa diferente, que a gente não entendia, a gente falou, ó, caralho, porra, aí é repetista na PGR, aí botou aquela tartaruga lá no STF. Olha, cara, uma coisa, eu tenho certeza, não deve ser fácil, não deve ser fácil. Chegar ali, e ter que enfrentar aquilo tudo, um bando de filha da puta pra todos os lados, todo mundo querendo te comer vivo, você não conseguindo fazer aquilo que você quer fazer, por mais que você tenha boa vontade, ter os filhos fazendo merda pra caralho, e tu tendo que passar pano pra isso tudo. Olha, deve ser uma pica, deve ser uma pica. Então, o Porradeiro, junto com o MBL, junto com o Nando Moura, tiveram a ideia de, pô, vamos apoiar aqui uma terceira via. Só que pra mim, não tinha porquê, né? Naquele momento ali, eu até falei que se eu fosse tanto o Porradeiro, quanto o Nando Moura, eu falava assim, ó, galera, pro meu público, porque pra mim aqui, é muito fácil, vocês sabem que eu tenho uma situação tranquila, eu serviram a minha carteira lá na 19% no ano, aquilo ali só na XP, né? Porque tem a outra da Avenue também. Então, é muito fácil, pra mim, eu ter uma opinião, sendo que eu tô tranquilo, né? Ó, se tudo der merda, pô, eu tô tranquilo, né? O meu trabalho é na internet, eu faço vídeo, as pessoas não vão parar de me assistir de uma hora pra outra, pra tudo dar uma merda federal pra mim, eu vou ter que passar por várias etapas, assim, até eu chegar na sarjeta. Mas, pro meu público, né? Às vezes, pro cara que tava juntando um dinheirinho ali pra comprar um dragão chinês, né? Pô, vou comprar umzinho um dragão chinês aqui, vou começar a, pô, virtualizar as paradas pra eu poder estudar infra, vou começar a programar, vou começar a fazer negócio, vou começar a editar vídeo, pegar uma placa de vídeo aí, entendeu? Pra esse cara, as coisas ficariam difíceis, eu tinha na minha cabeça, de uma forma concreta, que isso ia acontecer, né? E além do meu negócio, claro, ia prejudicar, porque o meu negócio eu me viro, né? Eu vendo na Amazon, eu faço live, eu posso fazer parceria, mas, eu tinha certeza que as coisas iam ficar péssimas pro lado da galera que gosta de computador, e N coisas que você poderia comprar lá na China que agora você não pode mais. Então, cara, eu achei que, eu acho, ainda acho, embora eles não acreditem nisso, tanto a porra dele, quanto o MBL, quanto o Nando Moura, e aí a minha postura seria assim, galera, eu lavo minhas mãos se eu fosse eles, eu meti o pau no cara aqui o ano inteiro, o ano inteiro, seria mais ou menos igual o Moro, meteu o pau, saiu lá, chutou o pau da barraca, falou que o malu queria interferir na porra toda, o caralho, mas quando viu, caralho, ele contra o Lulinha, filho, o maior brasileiro de todos os tempos, o cara nem pestando, meijou, não, eu tenho que apoiar o Bolsonaro, porque caralho, o cara engoliu todo o orgulho dele, de um maluco que era porra juiz, e caralho, teve que engolir ali um monte de desaforo, engolir um monte de coisa estranhíssima que acontecia ali, o cara engoliu todo o orgulho dele, foi lá e apoiou o Bolsonaro, enquanto o porradeiro não fez, o Nando Moura não fez, e o MBL não fez, e embora eu acho que isso não tenha sido determinante para a derrota do Bolsonaro, eu acho que ajudou, porque eram caras que só tirariam votos do Bolsonaro, nenhum deles ali tirou voto do Lula, porque a galera do Lula, filho, é Lula mesmo se você pegar ele ali com a boca na botija, então, não tem como, não tem como, o que eles ganharam com isso, eu sinceramente, sinceramente não sei, né, 2026, eu não sei o que vai ser feito em relação à política, né, mas eu acredito que mais, né, quatro anos de PT, de Lula, de Janja, né, e Michele Bolsonaro é assustador, né, o futuro é assustador, né, tudo bem que tem aí o Tarcísio, tem o Chico Bento, a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu acho que em vez da galera tá querendo sangue um do outro, né, porque mal ou bem o porradeiro fala pra esquecer política, é o Nando Moura fala, ah, é a saída do Brasil ao aeroporto, mas todos eles, todos eles estão de alguma forma envolvidos em política, eu tô aqui sempre dando pitaco também naquilo que eu acho que vai ser melhor, então, é da galera ficar dando porrada um no outro, igual o Nando Moura falou que ia ser, que queria o Kogos lá do lado dele, no dia seguinte foi fazer um vídeo e falou que o maluco era um gorro de escroto, eu sei que é foda se falasse, caralho, vamos fazer uma parada, mas vamos dar ali a mão ao MBL, é uma pica, cara, é uma pica, porque eu já não confio mais no MBL, eu também não conheço os caras, eu também não conheço os caras, mas olha, cara, é tudo assim, é tão desanimador, é tão desanimador assim o futuro, você fica sem esperança nenhuma, e ainda é mais dolorido porque a gente viu no Bolsonaro ali uma esperança que escapou ali pelas mãos, né, todo mundo acreditou que seria uma coisa que, porra, o Brasil ia começar a andar, mas deu tudo errado, né, deu tudo errado, o saldo, acredito que ainda foi positivo, né, mas aí veio pandemia, veio guerra, veio não sei o que, o nego enfiou toda de porra na bunda dele, e o filho da puta andando de jet ski, é uma pica, cara, é uma pica, é uma pica, e aí, né, eu vi muita gente falando lá, ah, mas é, o porradeiro fez isso, o Nando Moro fez isso, porque eles querem vender curso, o Baltar não vende curso, porra, eu não vendo curso porque eu não tenho condições de fazer um curso de investimento, porque eu sou um cara que invisto aí desde 2008, não me considero apto para fazer um curso desse, não conheço pessoas que poderiam trabalhar junto nisso comigo, né, mas uma coisa que ficou clara ali no debate, eu sempre falei essa porra também, se a galera, ah, o Nando Moro quer vender curso, o curso do Nando Moro, eu falo, caralho, mas o Capitania fala, cara, eu tenho certeza que o curso é bom, sempre falei essa porra, aquilo ali vai te deixar rico, se você seguir aquilo ali, você vai ficar rico, daqui a 20 anos, para você que tem 20, você está rico com 40 anos, está ótimo, né, só que muita gente não começa, e o segredo de tudo está no começar, quando você começa, cara, você tem metade do caminho percorrido já, e eu sei que a galera queria ali que a gente discutisse e eu ficasse debatendo as coisas que ele trouxe, mas eu não tenho informações para debater, eu não participei daquilo ali, se a pessoa está trazendo aquilo ali para mim, ok, eu posso dar a minha opinião, meu ponto de vista contrário, perguntar, querer entender mais, não sou um debatedor nato com ninguém, eu sempre deixo a pessoa falar mais do que eu, sempre tento ouvir mais, tento aprender, e para mim o saldo foi positivo da resenha que a gente teve, só que o aprendizado que fica maior é para a galera que estava assistindo, que estava ali no chat desquerendo sangue, porque tanto eu quanto o porradeiro, o porradeiro deixou vazar lá quando ele tinha investido na XP sem querer, cara, a gente já entendeu há muito tempo que da política do governo não vai vir a sua mudança, nada vai mudar, pode mudar uma coisa pontual ali ou outra, você não vai comprar mais umzinho dragão chinês facilmente, mas você pode dar um jeito de comprar, algumas coisas pontuais podem mudar, mas filho, se você não sair do lugar, se você não sair do lugar, vai entrar governo, vai sair governo, você vai estar na mesma merda de sempre, de sempre, é o cara que quer ostentar para caralho, que não tem dinheiro, mas o cara tem a roupa da moda, o cara tem um super PC, o cara tem todos os videogames, o cara perde tempo patinando o jogo em vez de estar estudando, em vez de estar bolando uma coisa para criar um negócio, a gente viu o react lá da live, daquele doidinho que faz vídeo de PC, o maluco estava com um canal de 800 mil inscritos agora, o novo MW, eu esqueci o nome dele, não sei o que lá, Tech também, não sei, o moleque falou que chegou na pandemia, o pai e a mãe estavam fodidos, tinha um restaurante e o restaurante deles fechou, e o moleque falou assim, caralho, eu tenho que dar um jeito para salvar meu pai e minha mãe, o moleque começou a estudar porra de marketing digital, caralho, montou o canal no YouTube, começou a adorar a coisa do Alex Press ali nos outros, e o cara ficou rico, né, e durante todos esses anos, eu falei para todos vocês em quase todas as lives, que caralho, poderia ter sido vocês, né, poderia ter sido um de vocês, né, e ainda há oportunidade, cada vez mais difícil, né, cada vez mais difícil, porque tem uma concorrência do caralho, nego tem um gás do cacete para poder ficar postando o vídeo o dia inteiro, caralho, cara, mas é isso aí, filho, é o temido capitalismo, cara, está todo mundo correndo atrás igual um maluco, uma disputa do caralho, né, mas se você ficar esperando, ah, vou votar no Bolsonaro aqui porque o Bolsonaro vai melhorar, vai? Ah, vou votar no Lula aqui porque o Lula vai me tirar da pobreza, vai tirar da pobreza? Cara, o Brasil, o Brasil, eu não consigo enxergar mais uma solução para o Brasil, cara, é só você ver o nosso povo, é só você ver no que as pessoas acreditam, é só você ver do que as pessoas gostam, é só você ver em quem as pessoas se espelham que você vai chegar à conclusão de que o Brasil não tem solução, né, então, é com uma tristeza profunda que eu falo isso e a conclusão que eu chego é a mesma do porradeiro, né, eu continuo com eu voto no menos pior e eu acho o Bolsonaro menos pior todo o pacote que ele traz se comparado ao Lula, mas se você não sair do lugar, se você não trabalhar, se você não se cuidar, se você não juntar dinheiro, se você não aplicar dinheiro, você vai ficar numa merda federal, e como você muda o mundo, você não muda o mundo, você muda o seu mundo, você consegue dar uma vida digna para você, para tua esposa, para os teus filhos e começa a ajudar as pessoas que estão à sua volta que você pode ajudar, né, então esse para mim foi a grande convergência que a gente teve, a gente tem pouquíssimas divergências, né, eu sempre falei sobre isso, a conclusão que eu chego é que as pessoas deveriam tirar esse aprendizado desse bate-papo que eu tive com o porradeiro, porque pouquíssimas pessoas que estão aí perdidas na internet, igual o zumbi, vagando, feito almas aí lá no Inferno do Máscara da Morte, tem alguém, tem um cara que está aqui do outro lado que está tentando dar essa ideia, está falando assim, cara, porra, vocês precisam estudar, dar um jeito, vocês sabem de tudo que está acontecendo na internet, nem que seja, eu já falei para vocês várias vezes fazer um vídeo, cara, é a Luca, velho, a Luca e o GML, você vai dar um milhão de visualizações, entendeu, então, vocês sabem o que tem que fazer, né, ah, Baltar, você sabe o que você tem que fazer para você vender para caralho loucamente no AliExpress? Tem, é só tu dar, igual o porradeiro de Maquiavel, e tu vai saber direitinho o que tu tem que fazer, eu sei o que eu tenho que fazer, para vender para caralho, para estourar, eu já podia ser um canal estourado para caralho, todas as merdas quem fez no meu canal fui eu, e eu tenho plena consciência disso, todos os patrocínios eu sei que eu perdi, todas as merdas eu sei que fui eu que fiz, mas cara, eu estou tranquilo, eu estou tranquilo, eu boto a cabeça ali hoje para dormir, cara, eu falo assim, porra, cara, já me preocupei muito mais, tinha um medo do caralho de casar, de caralho dar tudo, foder tudo, de ter que pagar coisa para caralho, caralho, casei, não é um bicho de sete cabeças, vem aí o, pretendo dar mais um passo em breve, e a gente vai indo, cara, eu tenho também a minha família, eu tenho a minha irmã, sempre fomos, porra, ultra unidos, então, cara, para ficar numa merda federal, seria muito difícil, muito difícil, porque, primeiramente, que a gente construiu uma coisa muito sólida, graças aos nossos pais, a gente tem uma base familiar muito forte, e a gente vai se ajudar sempre, então, assim como o porradeiro é um cara muito família, lá, eu também sou, e eu acho que a gente pode tirar muitos ensinamentos ali, mesmo que haja algumas divergências entre a gente, eu não sou inimigo de ninguém, sempre falei isso aqui, no canal, não tenho inimigos, zoou todo mundo, e se eu pego no pé de um cara, pode ter certeza que eu gosto do cara, a não ser que seja um filho da puta, e quando é filho da puta, eu já falo que é filho da puta, e pronto, mas, bom, é isso aí, eu agradeço lá ao Chad Bonilha, a oportunidade de aparecer lá no submundo, qualquer dia eu vou lá no Redcast falar sobre o ódio misógino contra as mulheres, no Redcast, estou só brincando, mas, é difícil para mim, porque eu não gosto de pegar avião, não gosto de pegar avião, eu sou igual o Denis Bergkamp, só pego avião para jogar a Copa do Mundo, mas eu agradeço lá ao Chad, agradeço ao Porradeiro, pela oportunidade, e é isso aí, é isso aí, espero que tenha sido bacana para vocês também, beleza? Deixem os seus comentários, aqui abaixo, e é isso aí, é nóis, tamo junto, um grande abraço, até a próxima, e vamos continuar jogando contra o hein, cara, que por incrível que pareça, eu achei bem maneiro, e fiquei bolado de não poder jogar ontem, né, queria ter jogado ontem contra, tamo junto, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri